Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aulinha. Hoje nós vamos fazer uma aula um pouco diferente aqui de algo que nós não vimos, que é a parte aqui do Fulfillment, onde você vai inserir algumas linhas de comando que farão interferência no teu chatbot através das linhas de comando. Esse aqui seria um curso mais avançado para falar sobre essa área aqui do Fulfillment, o Webhook, mas eu vou dar um apanhado geral aqui para a gente conseguir fazer esse nosso robozinho, fazer aquele cálculo, entregar aquele cálculo final. Eu vou deixar aqui um Word, um documento Word, algumas explicações aqui, onde serão os nossos parâmetros que serão criados, aqui as entidades e aqui o código em si. O que vocês vão fazer? Ou vocês analisam o código e inserem lá, ou você pode copiar a partir de Function aqui, que eu vou ver o nome dela de pedido, até aqui no final, até aqui esse final. Esse intent map aqui é como se você estivesse dizendo lá para o Fulfillment que ele vai responder através desse mapa de intenção. Esse nome aqui, que está entre aspas simples, é o nome da função que você vai criar lá, o nome da entidade, o nome da intenção, do intent. E esse nome aqui que eu deixei em negrito é o nome da função, que é este nome aqui em cima. Este nome aqui. Aqui nós começamos a função. Talvez quem trabalha aí com, já tem alguma noção de programação, vai entender aqui. Aqui são as constantes que eu criei. Aqui algumas variáveis. E aqui começa o if, que vai dizer se a pessoa digitar alguma coisa, o programa vai responder outra coisa, certo? Aqui é total pizza. Se a pessoa digitar no tamanho pizza, digitar pequena, o programa vai dizer que é 10,50 vezes a quantidade que ela digitar. Se ela digitar duas, vai ser 21 reais. Aqui abaixo tem também o cálculo da bebida. Então vamos começar aqui. Nós vamos criar... Nós temos a intenção principal, que eu botei aqui a pedido. Só vai ter essa. Essas aqui são as defaults. Na welcome, que é a de bem-vindo, você pode dar aquela primeira mensagem. Olá, somos da pizza, da pizzaria. E aqui o menu. A pessoa vai digitar um ou vai escrever pedido. Eu fiz aqui a intenção pedido. Nas frases de treinamento, eu inseri aqui o um e a palavra pedido. Aqui em parâmetros, nós devemos criar todos esses parâmetros que eu já deixei aqui no Word. São esses aqui. Vou explicar um por um aqui, bem rápido. O nome, que a pessoa vai... Quando ela começar a fazer o pedido, ela vai... O robô vai pedir o nome da pessoa para um cadastro. Aqui o endereço de entrega. Aqui ela vai pedir o sabor da pizza. O tamanho da pizza. Quantidade da pizza. Aí vai pular para a bebida. Quantidade da bebida. Forma de pagamento. Entrega. Se é entrega ou retirar na loja. Confirmar pedido. Aqui você pode inserir o que você quiser. Aqui desse mesmo formato. O nome, eu botei CISN. A entidade CISN. Porque a pessoa pode digitar qualquer nome. É o nome dela. E para total pizza e total bebida, os parâmetros total pizza e total bebida, nós não acionamos aqui o prompt, porque a gente não vai perguntar nada. Ele é só uma... Vai ser só uma entidade mesmo, do tipo number, que é para a pessoa digitar um número. Na hora que ela digitar lá, vai... Quantidade vezes o tamanho da pizza, ela vai receber aqui o total bebida, o valor. Então a gente não faz pergunta nenhuma. Agora o que serão perguntadas vai ser o nome. Olá, gostaria de saber seu nome para o nosso cadastro. Aqui é endereço. Qual o seu endereço? Aí a frase você cria a tua. Sabor pizza. Qual o sabor que você deseja? Aqui eu já fiz o... Fiz a frase de pergunta e já dei as opções de pizza. Porque na tua pizzaria pode ter... Eu botei aqui só cinco sabores. Quatro sabores. Mas você pode ter 300 sabores aí. Então é bom que já cria como se fosse um cardápiozinho. E as outras você vai criar abaixo. Aqui em frase de respostas, eu botei um ops aqui. Porque se o fulfillment der algum problema e não responder, ele vai responder esse ops. Claro, você pode criar uma frase para você aí. Aqui a gente não mexe. Abaixo aqui, a gente não viu isso ainda. Mas a gente vai ter essa parte do fulfillment. Você clica aqui e ele vai estar desabilitado. Você precisa habilitar ele e salvar. Para que você, quando venha aqui no fulfillment, na aba fulfillment, ele esteja habilitado. Agora vamos para as entidades. Nós precisamos criar as entidades. Bebida, sabor pizza, tamanho pizza. Essas aqui formam pagamento e confirma pedido. Você põe se você quiser. Mas bebida, sabor da pizza e tamanho, você tem a necessidade. Por quê? Tamanho de pizza. Você vai botar aí pequena, média, grande, gigante. Quem é do Rio, Maracanã. Tem uns pizzarias que trabalham com esse formato. E sabor de pizza, também é a mesma coisa. Calabresa, portuguesa. Aí você vai nas suas entidades. Quando a pessoa digitar o sabor da pizza, o robô puxar. Então, pessoal. A parte lá do fulfillment. Vamos pegar lá. Vou tentar explicar de uma forma bem simples aqui. Essa parte dos códigos. Como que funciona. Aqui na hora que você habilitou lá, ele vai estar desabilitado aqui. Você habilita ele aqui na chave. Aí ele tem esses códigos aqui que já vem como padrão. Ele está com os códigos que eu já criei. Mas ele vem só mesmo a parte de cima aqui. Até as funções welcome e fallback. Que são aquelas que já vem como padrão. E aqui eu inseri a minha função. Que é a função pedido. Você vai escrever desse mesmo jeito. Function. Pedido. Aqui entra em parênteses. Agente. Aqui você vai criar as constantes. Sabor pizza. Aqui quer dizer que a constante sabor pizza. Esse sinal de igual. Ele está dizendo que ele recebe. O agente aqui não é igual. É recebe. Essa constante. Ela está recebendo esse valor que está aqui dentro. Esse agente.parameters. Significa que ele está. Essa constante aqui. Ela vai responder em cima daquele parâmetro que a gente criou. Certo? Aqueles parâmetros que a gente criou. Sabor pizza. Tamanho pizza. Quantidade pizza. Então esse nome aqui tem que estar exatamente igual o de lá. Não pode estar maiúsculo S aqui. Lá minúsculo. Senão ele não vai responder. Ele não vai puxar os dados. E as outras constantes são a mesma coisa. Aqui o nome já está bem sugestivo. Constante é constante. Variável é variável. A variável é quando você pode alternar o valor ali dentro. Como o valor pizza. Ele pode ser vários valores. Ele tem vários valores. O total pizza. Ele pode ser tanto R$50 como R$200. Então aqui é uma variável. Está variando. Aí você começa aqui a condicional. Se tamanho pizza. Aí agora os dois sinais de iguais. Significa igual mesmo. Ele está querendo fazer a igualdade. Se tamanho de pizza. Se a pessoa digitar pequena. O total pizza. Que é o valor total da pizza. Vai ser 10,50 vezes a quantidade da pizza que a pessoa digitou. E assim por diante o código. Aqui embaixo no agente.add vai ser respostas. Que a pessoa vai ser printada ali na tela. E o robozinho vai mandar como resposta. Aí ele vai dizer pizza. Sabor pizza. Aqui o valor de pizza. O tipo de pizza vai ser sabor mais tamanho. Que vai ser igual a quantidade de pizza. Ele vai dar o valor principal aqui. Então ele vai ser a forma de pagamento. Vai vir também. O total de pedido vai ser o total bebida. O total bebida aqui na verdade. Ele está respondendo. Quando ele der total bebida. Ele está respondendo esse valor aqui. Total bebida. Mais o total pizza. Que eu estou concatenando também aqui. O que ele der total de pizza aqui. Em todas as opções da bebida. Ele vai calcular a bebida. E no final vai somar com o total da pizza lá em cima. Tem várias opções. Várias formas de você chegar ao resultado. A que eu fiz foi essa. Então funcionou. Mas quem quiser fazer uma mais elaborada. E quiser até enviar para divulgar com o pessoal. Também fica à vontade. E aqui nessa parte do Intent Map. Let Intent Map. Isso aqui você vai ter que setar. Isso aqui é o mapa de intenções. Qual foi a intenção que a gente criou os nossos parâmetros? Foi a intenção pedido. Então nós temos que criar um Intent Map.set. E aqui pedido. Certo? Que é o nome da nossa intenção. Entre aspas simples. E esse pedido aqui. Como eu havia falado. É a função. É o nome da nossa função. Deu um deploy. Clicou aqui em deploy. Se tiver tudo correto. Ele vai dar ok. E é só fazer o teste. Criou a chave lá. Que a gente já aprendeu a criar a chave. Insere ela no autoresponder. E já vai estar funcionando. Valeu pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu. Quiser alguma ajuda. Pode entrar em contato comigo. Lá pelo WhatsApp. Valeu. Essa aula é bem interessante. Eu já fiz ela aqui. Já fiz o teste. Botei até lá no YouTube o vídeo. Do resultado. Então valeu. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau. Tchau.